Ele era padre quando a gente se conhecia. Sim, que loucura, né? É, pois é. Eu me casei com uma amiga de infância. Você não tem ideia do que foi o nosso romance lá em quantidade? O dia mais feliz da minha vida foi o dia júlia que eu me casei. É uma viagem modesta, mas nós podemos aproveitar tantas coisas chiquérrimas porque pegamos as promoções, os descontos, a nossa disponibilidade, a nossa alegria. Essa rosa aqui, eu venhei na festa de casamento do Marcos Milano. E o que aconteceu nesse dia? Eu comecei a namorar com a minha mulher. Olha esse bilhetinho que eu achei, que bonitinho. Gosto muito de você, pode acreditar, beijo de ouro. Eu era tão contaminado desse preconceito, também pela nossa orientação sexual junto, que eu olhava e eu mesmo me condenava pelo martelo do juiz alheio. Então, essa aqui é uma noivinha e eu conheci o Tutu nessa época. Oi, gente, tudo bem? Estamos na semana do Dia dos Namorados. E por isso, o fundo do baú de hoje vai ser diferente, vai ser especial. Nós fizemos uma coletânea de histórias de amor. Reunimos alguns dos nossos entrevistados desde a primeira temporada que comentaram com a gente como foi que conheceram seus maridos, esposas, namorados, namoradas. Olha, é material pra gente se inspirar e entrar nesse clima de romance. Eu espero que vocês gostem. E se você aí já viveu uma grande história de amor e quiser compartilhar com a gente, vem pro canal Luciana Liviero no YouTube. Não esquece também de deixar o like no nosso vídeo e de se inscrever no canal. Tá legal? Então, prontos? Vamos abrir o baú de recordações. A pessoa mais importante pra mim, depois do Heitor, é o Dal. E esse foi o primeiro presente que ele me deu, foi quando a gente se conheceu. Eu já não tenho mais o CD, eu não sei onde tá. Deve tá. É aí, cantando? É, ele canta super bem, não canta mais. Ele canta super bem. Esse CD dele é legal porque esse livreto traz um monte de fotos dele. Foto de quando ele era padre, foto de quando ele morava na Itália. E aí ele fez uma dedicatória bonita. E a nossa amizade, um ano e pouco depois, virou, de repente, uma paixão. E depois de virar paixão, virou amor. E virou um amor que a gente renova a cada três, quatro anos. Faz o quê? Uma cerimônia entre vocês? Se os dois concordarem. Vou deixar ela ser com o DVD. Aqui tá um bilhetinho dele pra mim, bonitinho, que eu guardo com os presentinhos que ele... Eu guardo tudo que ele me deu, assim. Mandou o presentinho, mandou o bilhetinho, eu guardo. Ele era padre quando a gente se conheceu. Sim. Que loucura, né? É, pois é. Ou não é loucura? Como é que vocês encararam isso? Não, na época, se eu me lembro, foi um drama, assim. Tinha um componente trágico em tudo. Pra ele, especialmente, que tinha feito os votos, tal, né? Pra ele, especialmente, todo mundo acha que, né? Ai, coitadinho dele. Que ele sofreu mais. Mas e eu, que tinha um filho pequenininho e que ia colocar um filho numa relação? Não, é pros dois, é pros dois. Quando é drama, quando tem essa questão de pode ou não pode, todo mundo sofre. A gente tá casado há quase 13 anos agora, em 2017. A gente tá indo pro 14º ano, então são duas crises dos sete anos, tá? Ó. Passando bem. E aí, a gente percebe que a gente foi mudando. Então, a gente se casou primeiro em casa, numa cerimônia pra família. Depois a gente, logo que veio a dispensa dele, não demorou muito a dispensa. Ele só espera o homem completar 40 anos. Então, não demorou muito a dispensa do Dal, mas quando veio a dispensa, que é uma carta linda, que é uma carta linda, em latim. Linda. Da igreja? A dispensa da igreja. A dispensa do... Da vontade de moldurar. Aí, a gente se casou no civil e depois no religioso. Aí, a gente foi pra Roma, se casar lá, na igreja que ele frequentava com a mulher. Vai ter sido muito emocionante, né? Eu fiquei arrasada porque eu tava tão emocionada que eu saí com o nariz vermelho em todas as fotos. Eu tô vendo daqui esse nariz vermelho. Não, eu sou alérgica, eu fico sempre com o nariz vermelho. Olha o que, gente. Quando eu choro, então, vira um Rudolf, a rena do Papai Noel. Vira uma bola vermelha. Olha! E eu com o nariz vermelho em todas as fotos. Se eu soubesse que tinha Facetune naquela época, eu já passava um bom Photoshop nessas fotos. Mas é um casamento muito especial. É uma história de um romance lindo, vivido pelo tio Rony. O seguinte, eu me casei com uma amiga de infância. Ela era muito pequenininha, ela tinha 11 anos de idade. As nossas famílias ficaram muito amigas. E ela se dizia apaixonada por mim. Meu pai era doido por ela e era a filha que ele não teve. Sou eu e meu irmão só, nós somos os melhores amigos, mas somos só dois meninos. E ele sonhava com a Kika. Bom, eu me separei do meu primeiro casamento. Eu casei com 19 anos. E me separei do primeiro casamento. E aí a coisa começou a referver na cabeça do meu pai. Porque o sonho da vida dele era que a Kika estivesse comigo, dividindo as corvas de dente. Bom, o tempo passa, eu saio com uma, saio com outra, caso, descaso, caso de novo. E foi essa confusão e meu pai enlouquecido com isso. Ele não podia contar porque ele era confidente dela. Então ele não podia trair a confiança que a Kika depositou nele no meu pai. Então ele sabia da paixão dela por mim. Eu não. Ela era minha irmã. E o pior de tudo, minha confidente. Como é que eu ia adivinhar? Uma pessoa que está do meu lado, como minha melhor amiga e tudo, que me arranjava namorada. Esse é o amor impessoal. Me arranjava namorada e tudo, aquelas louraças enormes, manequins. Eu não queria isso. Eu queria uma outra coisa. Eu sou pai com guarda de filhos. Eu queria reconstruir a minha família. Eu queria alguém que tivesse que dividir comigo a criação dos meus filhos e tal. Isso aconteceu, mas muito tempo depois, com ela mesmo. Bom, e meu pai enlouquecido. Aí minha madrasta, minha boa madrasta, falava. Ela chamava o pai de Zé. Zé, o Rony está saindo com uma outra menina e já é a terceira vez que ele sai com ela. Isso, para eles, era o fim do mundo. Aí um dia meu pai estava muito nervoso com aquela coisa. Aí eu comecei a bater papo com ele, trocar ideias e tudo. Eu estava morando na casa dele, porque eu estava separado mais uma vez. Eu, meus dois filhos, meu casal de mais velhos, cachorro, tudo. Meu pai tinha a minha suíte na casa dele. Porque ele achava que eu casava e separava o tempo inteiro. Bom, como eu te falei, meu pai, como diplomata, serviu em vários países. Um desses países que ele serviu, por curto espaço de tempo, como ministro pleno potenciário, foi a Tailândia. Bom, eu sempre gostei de coisas de casa, até hoje. Porque o meu mundo era feminino. Eu era dono de casa, era mãe. Então, cuidava das minhas crianças e tudo. E ele ganhou um presente que eu enlouqueci, eu queria de qualquer maneira. Foi um faqueiro. E esse faqueiro ele ganhou do rei da Tailândia. Bom, o faqueiro era a coisa mais linda do mundo. E eu pedi o faqueiro para ele. Pai, você não usa, tem tanta coisa aí, dá para mim. Nunca, nunca. Porque você casa, separa, casa, separa, as coisas vão ficando nas outras casas, não sei o que, de jeito nenhum. A não ser que, um dia, você não precisa casar. O dia que você disser que está namorando com uma moça que tem a minha benção, venha buscar o faqueiro. Puxa vida. Fiquei quieto. Muito bem. Aí, passa o tempo, aquela coisa, e eu, fazendo uma temporada na Argentina. Bom, tinha uma exposição do Salvador Dali, lá em Palermo. Eu estava lá em Buenos Aires. E com todo o acervo dele, pessoal. E a Kika adora arte, como eu. E surrealismo, você vai ver aqui em casa, você vai ver. É Magritte de um lado, é Dali do outro. A gente adora. E tinha exposição lá, custava cinco dólares. Ela estava na casa do meu pai, eu não sabia. Naquela época, você podia ligar, que não acontecia nada. Tinha que ligar do Brasil para lá, porque a Argentina não tinha DDD, DDI, não tinha nada. Nossa. Tinha parado em 1950. Isso eu estou falando de 1986. Por aí. 85, 86. Bom, o que acontece? Meu pai ligava para mim, em determinada hora do dia, para falar comigo, para saber como estão as coisas, etc. Aí, um dia, ele liga e eu disse, pai, você precisa falar com a Kika, que tem uma exposição aqui sensacional, salvador dali, o museu de figueiras, o museu pessoal dele, com todo o acervo dele. Ela vai adorar. Aí, ele disse, por isso não, ela está aqui em casa. Falei com ela aqui, Kika, expliquei. Ela disse, Rony, eu estou aqui arrumando sua casa. Eu estou com pedreiro, com marceneiro, com tudo. Ela, ela é arquiteta de interior, está fazendo decoração da casa, arrumando minha casa. Eu disse, deixa tudo aí e vem. Ah, mas viajar sozinha de avião, não. Para mim, não. Por favor. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu vou mandar a passagem e você faz o que você quiser com ela. Ela veio. Veio ou não, foi. Quando chegou lá no aeroporto, o que eu vi, aquela amiga minha, que estava vestindo um taete de pule, bege e marrom. Eu disse, meu Deus, será meus filhos? Meus filhos pediam a ela, por favor, fica com a gente. Pai, namora a Kika, um pouquinho só. Namora ela, pai. Assim, amada pelos meus filhos. E eu, como é que eu ia imaginar que a moça gostava de mim? Eu não sabia, não entendia. Homem é muito bobo, ele não saca essas coisas. Bom, aí fomos lá para o hotel, aquela coisa toda. Fomos lá para o hotel e jantamos e aquela coisa toda e tal. Aí o meu diretor, meu produtor, recebeu também ela e tudo. Fomos para o meu apartamento, ele trouxe champanhe. Foi uma coisa bacana e tal. Vimos a televisão, que ele estava namorando uma apresentadora de televisão. Ele estava estreando um programa. E ela foi embora. Quando ele foi embora, eu fui levar a Kika ao apartamento dela. Que é no fim do corredor. Chegando no fim do corredor, eu sou carioca. Carioca dá dois beijinhos, você sabe. Aqui e aqui. Bom, eu dei dois beijinhos. O primeiro pegou aqui. O segundo, eu acertei no meio. Podia ter perdido minha melhor amiga. E aí aconteceu aquilo que você está imaginando que aconteceu mesmo e aconteceu. E a gente não teve tempo de ver a exposição do Salvador dali, porque a gente não tinha tempo para isso. Enfim. Bom, chegando no aeroporto, em São Paulo, a família toda recebendo, quer desconfiar. A história é muito longa, eu estou tentando editar. Maravilhoso. Minha família toda formal, a dela também, todo mundo formalzinho. Tudo que você puder imaginar, faixa, banda de música. E a gente, com medo, com vergonha, no free shop para não sair. Bom, a primeira pessoa que estava na porta, no negócio das malas, lá, era meu pai, com cada olho desse tamanho. Aí olhou para mim. E aí, meu filho? Meu texto para ele. Cadê o meu faqueiro? Ele se abraçava comigo, Lu, ele chorava e tudo. E olha, é a coisa mais importante que eu tenho. É o faqueiro de ouro. O cabo com aquele chifre do búfalo sagrado deles é do século XIX. Então, ainda não era Tailândia, era Sião. Então, está escrito Sião aqui em cima. Essa é uma colher. Aqui é a faca. Que coisa linda. É lindo mesmo, isso aqui é lindo, né? Nunca usei, você quer saber? Nunca! Nunca usei, isso aqui é meu troféu, né? Ganhei a bonitinha. E aqui o gafo. E tem outros gafos, tem outras facas. Estou só com três aqui para mostrar para você a paixão que eu tenho por isso aqui. Escrito Sião aqui. É um puta! E aqui o chifre sagrado, tudo é machetado, olha. É muito, olha que coisa mais lindinha. E eu guardo isso que foi o que diz respeito à mudança da minha vida total. Casar com minha melhor amiga e com ela montar uma, não uma família, mas uma quadrilha e ter direito a filhos e tudo, né? E é o amor da minha vida. Eu não vejo minha vida sem essa moça e ela acertou tudo, me deu a segurança, a paz que eu queria a vida inteira e que eu não conseguia. E o amor que eu queria ter na minha vida, que só fui ter com ela. Eu, pessoalmente, não que as outras não me amassem, não é isso. Eu, por exemplo, elegi essa moça como o amor da minha vida. Então, eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade, deixa eu mostrar de novo. Isso aqui é o meu troféu mais importante. Maravilhoso. Não, e ela está aí do lado, né? Que eu sei que ela tinha... Está aqui, olha. Cadê? 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 Não, eu estou... Não, eu estou... Não, eu estou... Olha, mas olha... Que declaração, minha filha, o seu marido te ama. Olha, que linda, que linda, Cris. Que alegria, não? Que declaração de amor. Vocês sabem que eu costumo dizer que eu acho que você encontrar um grande amor, esse como o de vocês, companheiro, amigos, confidentes, eu acho que esse é o grande prêmio da vida. A maior de todos, a maior... Eu também acho, Lu. Eu acho que é a sorte grande. É muito difícil isso acontecer. Essa é a sorte grande da vida, eu considero. Ainda não tive essa sorte. A esperança é a última que morre, mas quero dizer que é... Não fique ansiosa. Não fique ansiosa. Eu estou aqui na frente dela para te dizer isso. Eu não queria mais. Eu não queria mais. Aconteceu. Eu parei de me preocupar com essa história, de querer... E o nosso romance, você não tem ideia do que foi o nosso romance lá em Buenos Aires. Sabe aquela coisa de... Parece filme. Você entrar numa peleteria, comprar um casaco de visom. Sabe aquelas coisas? E nós fomos para um lugar... Conto de encadas, né? Nossa! Ah, sabe? Embrulhar ela para presente, para mim mesmo. Aí fomos para um café, uma casa linda de chá lá na Recoleta, debaixo daquela figueira centenária. Aí ela olha para mim e diz assim... Vou falar a frase, senão eu não vou entrar, sair muda. Tá, vale. Qual foi a frase? Eu te esperei mais de 25 anos. Meu Deus! Esperei por esse momento. Eu esperei por esse momento mais de 20 anos da minha vida. Eu ouvi isso. Uau! Por isso que a gente não foi ver a exposição do Salvador Dalí. Vai para Figueiras depois. Imagino que tenham ido depois. Está tudo resolvido. Está tudo certo. O dia mais feliz da minha vida foi quando? Meu filho e meu filho. Não. O dia mais feliz da minha vida foi o dia... Jurei que vocês... Que eu me casei. Cara, foi um dia especial. Porque é... Olha... Puta, eu amo esse cara. Fico emocionada. Que delícia, amiga. Coisa boa, né? Muito. Muito. E... E ele trouxe para a nossa vida dois outros caras especiais, né? E eu costumo dizer o seguinte... Ele morre de ir comigo. Eu falo... Amor, eu até poderia encontrar o marido melhor. Mas um pai melhor para os nossos filhos eu não ia conseguir encontrar. E eu fico emocionada porque esse dia... Não só esse dia, né? Estar com ele é sempre um aprendizado. É um cara que eu admiro muito. Eu penso que para você amar alguém você precisa admirar, né? Então, eu admiro muito meu marido. Eu acredito que ele seja um dos... Dos homens mais corretos que eu conheço na vida. Ele é ético. Ele... Inteligente. Ele é um cara do bem, sabe? Eu fico super orgulhosa quando eu encontro alguém que fala... Ai, você é mulher do Newton Young. Porque quando ele chegou em São Paulo ele veio de Porto Alegre ele trabalhava na madrugada na Globo e eu já fazia o Globo Esporte. Às vezes eu apresentava. Então, eu era mais conhecida do que ele. Então, ele era namorado da Abigail Costa. E hoje eu sou a mulher do Newton Young. Que novinhos, né? Deixa eu te mostrar. Posso pegar, né? Pode, claro. O meu marido, ele tem um olho azul que é apaixonante. Olha aqui. Aí, quando a gente estava indo para o hospital para o nascimento do Gregório, o primeiro, eu falei assim para ele Amor, eu gostaria de ganhar uma joia que tivesse uma pedra da cor dos seus olhos. Daí, ele me deu esse anel. Eu achei a lapidação maravilhosa. É água marinha? É, água marinha. Eu nem fui procurar onde, entendeu? Mas, quando eu olhei aquele azul eu falei, nossa! É a cor dos seus olhos. E aí, ele me deu... Isso, é que é uma mulher apaixonada, hein? Olha só! Realmente, né? Ele tem um olho piscina, né? Piscina. E aí, quando o Lorenzo nasceu ele me deu também uma outra joia a pedra, um tanto quanto menorzinha talvez pelo momento financeiro que vivíamos Depois do primeiro filho, né? A coisa pesou, pesou mas o azul continuou aqui. A Itália foi uma viagem que marcou muito, muito, muito por uma série de fatores. O ano era 2006 e eu estava terminando a segunda temporada da novelinha Infante Juvenil Floribela exibida pela Band e eu estava começando a namorar o Fernando há alguns meses mas a gravação era toda no Rio o que me fazia ficar lá pelo menos assim pelo menos 21 dias seguidos três semanas gravava-se muito, gravava-se com muitas crianças então... O horário era uma coisa diferenciada Sim, e nós tínhamos que respeitar as crianças que elas tinham um horário limite pra gravar e só poderiam gravar após o horário escolar então os adultos chegavam de manhã as crianças chegavam após o almoço e nós continuávamos até a noite e eu, felizmente, uma personagem Malva Torres Bettencourt que era uma vilã mas tinha muita cena e eu amava fazer e às vezes acontecia ah, esse final de semana você pode ir mas não chegava um novo roteiro e aí ficava eu lá no Rio e o Fernando trabalhando aqui um certo... uma lacuna meio que grande pra quem estava em início de namoro assim, uma coisa de... Sim, difícil E aí ele falou em determinado momento ele falou quando você vier a São Paulo eu preciso conversar com você Eu falei, já sei E eu já sei Acabou Claro que sim Então, ele muito gentil ele não vai falar pelo telefone mas ele vai já tô... já tô meio que preparada pra isso e... é inevitável eu tenho que concordar com ele cadê? Ele não tem namorada? Só rádio, telefone, e-mail Enfim, tinha também bate-papo por vídeo, né? Mas... era... tava muito virtual o negócio E aí... ele disse Bom, podemos conversar eu vou na sua casa Não, na minha casa não Na minha casa não Vamos no barzinho da esquina Você achou que já ia... Eu vou te dar bunda Vai ser dentro Dentro do meu ambiente não vai Vamos pro lugar neutro E chegando lá ele falou assim Bom, você sempre falou de viagem e tal Eu não sei o quê Então aqui colocou duas passagens na mesa Isso é que é namorada, hein, gente? Aí eu fiz... Era... Isso era... Maio E a passagem era pra julho Você pretende ficar ainda comigo até julho? Você vai, né? Sim Como assim eu vou te levar pra Itália? Eu falei Porque eu vim A lágrima pendurada A gente ia terminar E de repente você me faz essa surpresa De já planejar uma viagem Pra daqui a três meses Uma pessoa que não faz plano nenhum Pra Itália? Pra Itália Então assim Aquilo foi Incrível, incrível E eu dizia pra ele Bom, eu tenho que me comportar muito bem Até lá Não posso ter essa Mas só oportunidade E realmente Que viagem incrível O Fernando já morou na Itália Então ele foi o meu Cicerone Porque ele fala muito bem italiano Exibido Fala com um sotaque de veneza Com um sotaque de ronda Nossa Fala até os dialetos Fala os dialetos É pra humilhar É sim E assim foi Engraçado De março Era a Fricopa do Mundo Onde... Na Alemanha E que a Itália foi campeã Então assim Vocês estavam lá na época Nós estávamos lá Foi depois Mas a Itália estava num verão maravilhoso Mas meio que vazia E com muita promoção Então esse guia aqui O Fernando Ele procurava os hotéis Os restaurantes Ele foi muito, muito útil E ele ligava E eu dizia pra ele Não, você fala Que nós estamos aqui Somos brasileiros Estou sempre pela Itália Então nós ficamos hospedados Em lugares incríveis Ele me levou pra uma ópera Ao ar livre Como é que chamava? Jardina de Bóbales Se eu não me engano Mas coisa mais maravilhosa Então Fomos a Sardenha E eu fiquei Felíssima Bom de vontade de conhecer Ai, maravilhoso Sardenha é uma ilha Lá no sul da Itália Petra Vizinho Maravilhoso Mas nós fizemos um passeio E é um lugar no verão Que é Ricos, famosos E etc Porque ele diz que é demais É demais E a nossa viagem Assim É uma viagem modesta Mas nós podemos aproveitar Tantas coisas chiquérrimas Porque pegamos as promoções E os descontos E a nossa disponibilidade E a nossa alegria Então assim Eu amei Eu amei mesmo Fizemos um passeio de catamarã Que foi Uma coisa do outro mundo Sabe Aprendemos Comer espaguete com botarga Que são ovinhas Coisa mais Preparada pelos donos do barco Imagina Fora Fora Romance Muito Mas muito Romance E fizemos coisas divertidas Em Veneza Você quer fazer o passeio de gondola Não Olha a cara As pessoas que estão no passeio Que chatice Vamos comer no restaurante A beira do canal E experimentar Lógico Os vinhos italianos E os pratos Então assim Tudo muito gostoso Tudo muito descontraído Fizemos de carro também Nossa Então assim Foi uma viagem Que eu falei pra ele Eu fiquei tão apaixonada Por você E pela Itália E por você me trazer pra Itália Eu quero Quando eu tiver um filho Eu quero colocar um nome italiano Como meu pai Meu pai é Macilom Mas todo mundo chama de Max Eu falei Existe o correspondente de Max Daí ele falou É Máximo Mas como é que você sabe Que você vai ter um filho E vai ser homem Eu falei Estou certíssima disso Você só não imaginava Que eram dois Então não imaginava Aí Máximo já estava nomeado E o outro gêmeo Ele falou E agora o outro Ele foi Magno Ele falou Não Eu não quero nome de série Nome de boneco Não é Magnum É Magno E aí Ele falou Não Eu falei Então põe Antônio Luíde Ele falou Não posso ter um filho Que se chama Máximo E outro se chama Antônio Eu falei Ué Mas não é o Máximo De adjetivo É o Máximo De nome Não Eu falei Eu preciso ser Eu falei Tá bom Ele falou Marco Se um é o Máximo O outro é um Marco Em nossa vida E aí Tudo aconteceu A Itália O Fernando Os meninos Marco e Máximo Então eu assim Ai Itália Nostalgia Nostalgia E tem essa daqui É um objeto muito legal É uma dessa rosa Que eu ganhei Na peça de casamento Do Marcos Milão Que lindo né Bela lembrança Bela ideia de lembrança E o que aconteceu nesse dia Eu comecei a namorar Com a minha mulher Então A minha mulher É uma pessoa Muito importante Na minha vida E a gente tem A nossa família Que é o Marco Que nasceu também Então esse momento Foi um momento muito especial Para mim Muito importante E que eu guardo Com muito carinho Você não a conhecia Até então? Eu já conhecia A Isa já A Isa foi minha assessora Ela trabalhava Hoje ela trabalha com apresentadores de TV Repórter do Amor e Junior Mas na época ela era minha assessora Eu trabalhava comigo E depois nós temos terminado As relacionências Já tinha Antigos e tal E nós éramos amigos E acabou Começamos a namorar Aí nesse momento Na festa Eu pedi ela A namorar Nessa festa Ah tá Você já estava ali Com o casinho E na festa No casamento Você empolgou Sim A gente estava ali Tipo Ficando É Aí naquele momento Eu peguei E pedi ela Em namoro E apresentei Para as pessoas Que ela era minha namorada Então foi um momento Muito Quantos anos já juntos? Eu conheço a Isa Desde 99 Tá Casados Casados Eu fui em 2008 Tá Então nós estamos quase 10 anos casados E a gente se conhece Aqui Eu sou um bom de conta Mas 8 anos É Faz bastante tempo já E o Marco Seu filho hoje está com 7 anos 7 anos Único por enquanto? Por enquanto Por enquanto Gostaria de ter mais Mas aí Depende só de quem Ela tem E querer também Eu também quero Mas não é só isso Tem que ter o que mandar para a gente Claro Claro Então eu tenho muito carinho Que linda Lindo Muito bonito Uma flor De prata deve ser Uma graça Linda Linda lembrança para um casamento Que lindo Adorei Boa sorte Vou pegar um pouquinho Quem sabe Deixa eu ver Deixa eu ver aqui É o bilhetinho Não Esse é o bilhetinho Esse aqui é um cartão Mas esse aqui é mais legal É o bilhetinho Aqui Ó O Diogo Eu estou com o Diogo Vai fazer Em janeiro Vai fazer 8 anos Que a gente está junto Conheço Você conhece É o Diogo Aí olha esse bilhetinho Que eu achei Nesse papel Que bonitinho Lembrava mais Desse bilhetinho Gosto muito de você Pode acreditar Beijo Diogo E é um bilhetinho Olha a simplicidade Mas eu vou guardar isso Para sempre Ou então Enquanto a gente estiver junto Depois que termina A gente rasga tudo Você rasga? Ah não Não Assim Se for gente Que Eu não tenho Ninguém Que eu Tenha tido relacionamento Água Não tenho Mas as vezes a gente Joga assim Até para ficar guardando Tem coisa que você não quer guardar Tá preguiça de guardar Mas não com raiva Graças a Deus Eu tenho raiva de ninguém Então eu tenho esse bilhetinho Que eu guardei E Vou até dar um beijo Ai que romântico Fazendo a linha romântica Até parece E ele tem alguma coisa A ver com o seu trabalho Ou absolutamente nada O ramo dele é outro Não Ele é da parte da área De economia Não mexe com outras coisas Não tem nada a ver Tanto que quando a gente Começou a ficar junto Ele Não entendi direito O que eu fazia Uma vez Ele foi numa festa Bem no começo Aí o pânico Veio falar comigo O pessoal do pânico Muitaquele Por que o pânico Veio falar com você Ele não estava entendendo O que era aquilo Ai que eu expliquei direito E tudo Aí ele Ah tá Mas entende meu trabalho Meu whatsapp toca Até de madrugada Ele sabe Ele entende Não fica perguntando Não fica Porque não dá pra você Estar com uma pessoa Como eu Que está o tempo inteiro E ficar se metendo E ficar se metendo Ou tentando me censurar Não deixar eu trabalhar Mas a gente não estaria junto Até hoje Então ele entende Somos totalmente diferentes E ele entende o meu trabalho E aquele cartão O que é? Aquele é o cartão dele também Mas eu achei esse junto Mas é Esse aqui é de Foi no ano seguinte Ele é romântico então Foi no meu primeiro aniversário Foi no ano seguinte Foi o primeiro aniversário Que a gente passou juntos Ai que lindo Ai que fofa Tem um pouquinho de preguiça De ser fofa Eu não sou fofa E o que você viu no João Que você se apaixonou por ele Que você está mantendo Esse relacionamento Como é que é Esse relacionamento Intergeracional Não deve ser fácil Porque de fato Existem muitas diferenças Mas certamente São as convergências Que mantêm vocês juntos É a pura verdade Lu Um relacionamento Com pessoas de idades Diferentes Eles tem tópicos diferentes E até assuntos diferentes Mas a questão Não é você olhar O que tem de diferente Como algo que desagrega E sim o que agrega Por exemplo O João com 22 anos O João é muito mais Up to date Com redes sociais Do que está sendo tendência Em meme pelo mundo Do que por exemplo Eu que estou pensando Em fechar o conteúdo Então muitas vezes Ele é o equipamento De pesquisa A minha grande produção Para saber o que está em alta Numa rede social Então até profissionalmente Uma coisa Vai equilibrando a outra E a gente vai conseguindo ver Que as diferenças Elas aproximam Não é só o João Que aprende comigo Eu também aprendo com o João Agora A diferença Mesmo Mesmo Apesar do João Ser uma pessoa apaixonante Eu tenho que te dizer A diferença Não está apenas no João A diferença está em mim Foi quando eu me senti preparado A assumir um relacionamento Com alguém mais novo Com a perspectiva Dessa pessoa De fato Ficar na minha vida Porque antes Eu era tão contaminado Desse preconceito Quase que Também pela nossa Orientação sexual Junto Que eu olhava E eu mesmo Me condenava Pelo martelo Do juiz alheio Que eu dizia Não de fato Se eu me relaciono Com pessoas mais novas Essas pessoas mais novas Não vão ficar comigo Então se elas não vão Ficar comigo pra sempre Eu não vou ficar Com essas pessoas Mais novas pra sempre Inclusive porque elas Também envelhecem Não Não é pra sempre E aí eu não dava O cuidado Que a relação merecia Quando eram outras pessoas Então foi muita terapia Foi muito Eu me entender Foi muito Eu conversar com Deus E entender O que eu queria Da minha vida Pra eu olhar Num determinado momento E falar Não É isso que eu quero É disso que eu gosto E não há nada De errado nisso As pessoas Que não gostarem disso Elas não precisam Acompanhar Elas não precisam ver Mas a minha felicidade Dentro da minha casa É baseada justamente nisso No que eu vivo Do que eu Tenho como felicidade E funciona Viu Essa 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 trinca Que é João Eu Minha mãe O cachorrinho A cuidar Eu acabei tendo Uma família grande De quatro pessoas Cinco com cachorrinho Que eu, por exemplo Casado com uma família Da propaganda Da margarina De todo mundo Na mesa Do café da manhã Família tradicional Brasileira Eu talvez não teria É verdade Você sabe que Essa sua história Com o João Me lembrou O Leandro Karnal Historiador Que recentemente Também assumiu Um relacionamento Com um jovem Enfim Uma pessoa muito Mais nova do que ele O Vitor Fadu Um cantor Mais de 30 anos Mais jovem Do que ele E enfrentou Todo esse preconceito Que você está Descrevendo para a gente Esses questionamentos Inclusive Ele respondendo A uma pessoa Que publicou Numa rede social Dele Criticando Falando Ah Questionando Será que é pelo dinheiro Você certamente Já deve ter Vocês já devem ter Ouvido esse tipo De coisa também Ah, ele está com você Por causa do seu dinheiro Porque você é famoso Porque você é conhecido Consegue viagem de graça Restaurante de graça Enfim E aí ele falou O seguinte O Karnal Ela questionando Ah, será que é o dinheiro? Ele falou Olha, difícil responder Resposta do Leandro Karnal Percebo apenas Que você Não tendo A juventude dele Ou o meu dinheiro Inveja ambos Ele deu uma nela Forte, hein? É, forte, né? Poderíamos Não poderíamos esperar Nada menos De Leandro Karnal Essa figura É incrível E é exatamente Essa situação Que você vive, né? É exatamente isso E por incrível que pareça Essa relação Acabou trazendo Laços Amizades aí Que eu não esperava Por exemplo Eu e o João A gente chegou a conversar Bastante com o Vitor Fadu Na época Que eu mandei mensagem Para ele De apoio E disse Olha, eu também Passei por isso A minha relação É intergeracional E eu disse Para ele Poxa, imagina você Se vocês estão Passando por isso E não está sendo fácil Imagina eu Passando por isso E a cobrança Das pessoas Porque eu estava Dentro de uma emissora Que fazia parte Que faz parte De um grupo evangélico Então a pressão É muito grande O mesmo aconteceu Com o Cleberson Marido do Luluz Santos Um querido também Que a gente acabou Começando As pessoas Quando se interagem E conseguem perceber Que elas são Do mesmo grupo Elas conseguem Se perceber Como iguais Então eu creio Que a história Do Leandro E do Vitor A história do Luluz Santos E do Cleberson A minha história Com o João São histórias Que estão aí Para dizer Para as pessoas Que Nós existimos Existem pessoas Com diferença de idade Que se amam E se você não pôde Viver isso Porque na sua época Era diferença Nós lamentamos Profundamente Mas deixem-nos viver Essa Esse amor Essa coisa gostosa Que é poder você Ter a experiência Quantos casais Tiveram que esgotar O seu relacionamento Antes do tempo Desfazer o relacionamento Por conta de pressões Que vieram de fora E nem tiveram A chance De saber Se iriam durar Se seriam Relações Duradoras Ou não Eu sei te dizer Lu Que olha Hoje Eu estou indo Para o meu quinto ano Já com o João E eu vejo E eu vejo Muitas pessoas Que apontaram O dedo E condenaram Fosse por ser Por ser uma relação Homossexual Homofetiva Ou por ter Uma diferença De idade Eu vi muita gente Fracassar Nos seus relacionamentos Heterossexuais Onde a vida Não dá garantias Ninguém tem garantia Que vai ficar Com ninguém Até o final Da vida Até porque A vida tem um final A vida é breve E é um sopro Então Se você Conjectura muito Ah O meu parceiro A minha parceira Seja heterossexual Homossexual Não sei se vai ficar comigo Você não vai viver Você não vai viver E eu vejo Muitas pessoas Chegando aos 50 anos Em relações Destruídas Difíceis Relações que não foram Para frente Então por que Que a minha Não poderia dar Né Então a gente luta Para que isso Seja eterno Esse é o nosso Objetivo de fato Mas a vida Não dá garantias A vida é breve A vida é curta E nem todo mundo Que você faz o plano De ficar com você A vida inteira Acaba ficando Porque nós temos Prazo de validade Aqui na terra Então O conselho que eu dou É vivam Façam que tenham vontade Sabe por que Lu? Ninguém vai voltar O tempo para você E fazer você viver de novo Quando você estiver Bem velhinho Lembrando das coisas Que você deixou de viver Pelo julgo Dos outros Aí você vai ver O que ficou faltando Tem um ditado Que eu gosto muito Que diz assim O inferno O inferno são os outros E não a gente Então Essa Que é uma noivinha Significa o que? Quando eu era pequena Eu adorava ser noiva De festa Julina Sim Eu era muito mandona Eu era terrível Quando eu era pequena Lu E a minha mãe falava De novo Você vai ser noiva Por quê? Porque eu falava Com todas as meninas Da escola E as crianças Que a professora Te falava assim Quem quer ser noiva Levanta a mão E aí eu ameaçava No recreio Quem levantasse a mão Antes de se ver comigo Ninguém levantava a mão Aí eu era noiva Toda vez Eu fiz várias vezes Mas por que que eu trouxe Essa foto? Não é só para falar isso Porque é pouco mentida Naquela época Hoje eu melhorei Eu não sou ditatorial Mas pelo contrário Quando a gente vira a mãe E eu conheci o Tutu Dessa época Que eu sou marido Ninguém quase sabe Meu marido Que eu sou casada Há 10 anos Que é o único marido Que eu tive Que eu casei realmente No religioso No civil Que eu tenho meu filho hoje Eu encontrei ele Conheci, né? Encontrei depois Eu conheci Eu o conheci Na escolinha Do jardim da infância E essa aqui É uma foto Que lembra tudo isso Porque a minha mãe Conhecia a mãe dele E tal Claro Depois de muitos anos É que eu reencontrei Então Claro Não foi que eu tive Contado Não Mas que coisa Essa história De você querer ser a noiva Falar para todo mundo Gostava de aparecer Era protagonista Protagonista Eu já queria E a gente tem uma suspeita Que esse cabelinho loiro É ele Ah Que bacana Entendeu? Que tem algumas fotos Assim Lá da Da infância Assim Da festa Da festa Do meu irmão E o cabelinho dele Como é que a gente chamava mesmo? Pinico, né? Todo loirinho Tinha cachinho também Mas é loirinho Que legal Nossa, então é caso antigo É, isso aqui E o casamento também, né? O casamento também Caso antigo Começou ali Caso antigo Não acreditava, né? Mas a gente viu nas fotos Que bacana Que incrível É isso É uma história realmente De fundo do baú, né? Porque poucas pessoas Têm essa chance na vida E eu nunca imaginei Eu, né? Imagina Eu vivi Globo Sabe? Morar no Japão Morei fora E assim De tantas voltas De tantas voltas E parei no mesmo lugar Fui casar com Coleguinha de infância Ai, o amor E aí? Gostaram? Se inspirou em alguma das histórias? Qual foi a sua preferida? Conta pra gente Vem pro canal Luciano Aliviero No YouTube Deixa o seu comentário Compartilha com a gente também A sua história de amor Se é que você já viveu uma Se não viveu ainda Ó Tamo na torcida, hein? Então, olha Canal Luciano Aliviero Inscreva-se E a gente se vê Na próxima quinta-feira No fundo do baú Você já sabe Toda quinta É dia de TBT É dia de fundo do baú Tô esperando você